E a entrega de máquinas em todo o país também foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Cada município com até 50 mil habitantes vai receber uma retroescavadeira, uma moto niveladora e um caminhão caçamba. Nós estamos investindo mais de 5 bilhões de reais para comprar todas as 18 mil e 73 máquinas. Esse investimento é muito bom para os municípios, mas é também muito bom para a economia do país. Porque só compramos máquinas produzidas aqui no Brasil. Com isso, estimulamos a produção nacional e garantimos o emprego e a renda também para o trabalhador das cidades. Nós precisamos de boas estradas vicinais para transportar os alimentos até a mesa dos brasileiros. E também para evitar perdas da própria produção agrícola. Eu queria fazer um convite à população. Acompanhem o uso das máquinas doadas à Prefeitura. Elas devem ser usadas em benefício de todas as pessoas, de toda a população do município.